Os astros insistem, Opache. Só há uma criança sendo tecida dentro de sua casa. Are, are. Are. Eles me enganaram. Are, papa. Nós não podemos engolir esse peixe, pal. E não vamos engolir. Mãe. Are, baguandinho. Que comerciante seria Opache se se deixasse enganar por qualquer firã de estrangeiro? Are, are, are. Are. Desculpa. É. Mãe. Eu senti tanto a sua falta. Em amarrar, Are. Davi. Eu fiquei tão feliz quando eu soube do nosso filho. Are. O nosso pequeno Cristo. Eu também. Eu também. Mas você fugiu de mim. Eu tive tanto medo que você não voltasse. O que você fugiu de mim. Davi, como é que você pode pensar isso? Como é que você pode pensar isso? Eu nunca, eu nunca ia deixar você. Nunca. Eu só tava. E eu nunca ia trazer você. Eu nunca ia te dar. Eu nunca ia te dar. E eu nunca ia te dar. Eu nunca ia te dar. Onde estão todos? Onde estão todos? É? E o que aconteceu? Coisas graves, tchau-tchau, muito graves. Camila e Maia estão lá em cima. E agora estão assim. Preferem ficar isoladas do que com a família. Ah, como as firandes estrangeiras. Indira! Surya não é como elas, Baldi. Surya está sempre em casa. Não é verdade, Dadi? Indira! Ah! Indira! Ei! Oh, Durga! Vai ficar parada aí, feita uma coluna do tempo? Vai chamar todo mundo? O pai quer falar com a família? Ah! Todo mundo? Todo mundo, Raj. Surya é o Pacho, que é a família toda lá embaixo. A Reduga tem certeza? Por que todo mundo? A Reduga não sabe? Maia, a Durga é apenas uma criada. Tchau. Vamos descer. Vamos ouvir o que Baldi tem a dizer. Eu acho que já posso até adivinhar. O que? O que, marido? Alguma coisa sobre a eleição. Estou indo, marido. Ah! Ah! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.